Quando a noite cai, é a hora que a gente sai Quando amanhã vem, não acredite em mais ninguém Tudo que se conservou, tudo que se conversou Na escuridão, ando com o coração na mão A noite vai passar, não é preciso apressar Tudo que é real, tudo que não é igual Devagar a chuva vem, eu não ouço mais ninguém Ouço só você A cidade vê Então não vamos esconder Tudo o que já passou Tudo o que nos restou Na escuridão Ando com o coração na mão Tudo o que se esqueceu Tudo o que se esqueceu Tudo o que se esqueceu Na escuridão Ando com o coração na mão Na escuridão Ando com o coração na mão